boa tarde galera do youtube fazendo aqui mais uma atualização da carretinha fiorino eu tava com essas molas aqui é do meu carro corte aí ela quebrou ela quebrou um pedaço assim aí eu resolvi colocar o reforço na carretinha porque ela está muito baixa aí eu peguei e cortei a outra mola coloquei uma borracha aqui assim uma mangueira eu coloquei aqui ó tirei aqui o batente aí coloquei o batente coloquei a tirei o batente coloquei a mola por dentro e fixei aí pra fixar eu tirei só o amortecedor botei o macaco aqui no meio forcei a mola pra baixo a mola original da da fiorinho pra baixo encaixei a mola aqui apertei coloquei o amortecedor de volta aí agora vou colocar o pneu pra ver como fica aí também passar aqui também uma coisa que eu fiz eu tirei a lona de freio porque porque estava pesado para puxar no carro aí eu desmontei tudo e como ele enferrujou se enferruja aí ela começa a raspar e o carro fica pesado aí eu tirei vou montar tudo de novo vamos ver a altura como ficou e ficou a mesma altura e como eu cortei a mola de colocar moda do costa da ele fica um pouco mais alto só que ele ficou mais rígido ó ó vamos ver aqui do outro lado ó ó aqui ta sem tá vendo ó ó bora acima ó bolassam as coelhadas a balançada ficou mais rígido e ai é isso e se gostou do Do vídeo aí Se inscreva aí E dá um like aí pra ajudar a gente Fazer mais vídeo aí pra vocês Aí agora A carretinha já tem o nome A gente colocou no lugar de piriguete Aí se você gostou aí do nome aí É Escreva aí no comentário aí embaixo O que você achou do nome Aí depois que ela estiver pronta Tudo já adaptado pra Pra camper a gente vai Fazer o batismo dela aí Valeu